A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor Amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aceita agora, Salvador O meu humilde amor O meu humilde amor Andas carregado de tristeza e dor Sem nenhum auxílio, sem o Salvador Ouvi a mensagem de teu bom Jesus E tem mais coragem Levo a tua cruz Deus vai te guiar com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida Livre de pesar Em tristeza e lida Deus vai te guiar Toda carga por ti Ele quer levar Alma dolorida Alma dolorida Ouve o seu falar Senta espinhosa Ele já andou Morte afrontosa Por te suportou Deus vai te guiar Deus vai te guiar Com sua forte mão Podes descansar na tribulação Seja tua vida Livre de pesar Em tristeza e lida Deus vai te guiar Se estás tentado Deus te ajudará Sempre confiando Te libertará As pisadas seguem Do teu Salvador Crendo em Deus prossegue Seja como for Deus vai te guiar Com sua forte mão Com sua forte mão Podes descansar Na tribulação Seja tua vida Livre de pesar Em tristeza e lida Deus vai te guiar Quem do céu por mim Desceu Tudo em meu lugar sofreu E por mim na cruz morreu Foi Cristo Foi Cristo Foi Cristo Os meus pecados Espiou De toda pena Me livrou Da maldição Me resgatou Meu Cristo Meu Cristo Quem me trouxe Quem me trouxe Qual pastor Seu Cordeiro Com amor Quem quis ser Meu Salvador Foi Cristo Foi Cristo Quem me trouxe Meu Cristo Meu Cristo Quem me trouxe Meu Cristo Quem me trouxe Deu-me plena salvação Foi Cristo, foi Cristo Os meus pecados espiou De toda pena me livrou Da maldição me resgatou Meu Cristo, meu Cristo Quem diz não te deixarei Nem te desampararei Sempre te socorrerei É Cristo, é Cristo Os meus pecados espiou De toda pena me livrou Da maldição me resgatou Meu Cristo, meu Cristo Quem é digno de louvor Quem merece o meu amor É Jesus, meu salvo amor Meu Cristo, meu Cristo As minhas trevas dissipou Minha alma enferma Ele sarou Meu coração Ele alegrou Meu Cristo, meu Cristo O mundo perdido em pecados se achou Jesus é a luz do mundo Mas nas densas trevas a glória brilhou Jesus é a luz do mundo Vem para a luz do mundo Vem para a luz não queiras perder Perfeita a paz do novo viver Jesus é a luz do mundo Jesus é a luz do mundo Vem para a luz não queiras perder Perfeita a paz do novo viver Jesus é a luz do mundo Jesus é a luz do mundo Jesus é a luz do mundo Vem para a luz do mundo Vem para a luz do mundo Vem para a luz não queiras perder Perfeita a paz do novo viver Eu cego fui mas já posso ver Jesus é a luz do mundo Vem para a luz não queiras perder Só nem luseiros no mundo haverá Jesus é a luz do mundo Vem para a luz do mundo Vem para a luz não queiras perder Perfeita a paz do novo viver Eu cego fui mas já posso ver Jesus é a luz do mundo Tens achado em Cristo plena salvação Pelo sangue vertido na cruz Toda mancha lava do teu coração Este sangue eficaz de Jesus Salvo estás, limpo estás Pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração mais alto que a luz Poste limpo do sangue eficaz Vive sempre ao lado do teu salvador Pelo sangue que emana da cruz Do pecado poste sempre vencedor Como foi teu bendito Jesus Salvo estás, limpo estás Pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração mais alto que a luz Poste limpo do sangue eficaz Verás roupa branca quando vier Jesus Poste limpo na fonte de amor Estás pronto pra seguir ao céu Estás pronto pra seguir ao céu de luz Pelo sangue purificador Salvo estás, limpo estás Pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração mais alto que a luz Poste limpo do sangue eficaz Cristo hoje dá pureza e muito poder Fica aos olhos na cruz do Senhor Pela fonte de amor Pela fonte sai que te enche de prazer E que farta de vida e vigor Salvo estás, limpo estás Pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração mais alto que a luz Poste limpo do sangue eficaz Gos Ano artes morena E misedores sãoписes Jesus Auto na cruz do sangue-piente Tens teu coração mais alto que o livro Jesus me falou de um formoso lugar, ali quero ir, e tu? Aonde os salvos irão desfrutar, ali quero ir, e tu? Jesus, as mansões nos foi preparar, ali quero ir, e tu? Aonde a morte não pode chegar, ali quero ir, e tu? Ao céu quero ir, ao céu quero ir, ao céu quero ir, e tu? Ao céu quero ir, não queres tu ir, no céu quero ver Jesus As portas são joias, o mar de cristal, ali quero ir, e tu? É Cristo a luz do país celestial, ali quero ir, e tu? Os que lá vão entrar, jamais morrerão, ali quero ir, e tu? Aonde termina a tripulação, ali quero ir, e tu? Ao céu quero ir, ao céu quero ir, ao céu quero ir, e tu? Ao céu quero ir, não queres tu ir, no céu quero ver Jesus E quando navegue a Nau de Sião, ali quero ir, e tu? Ao dar-se a vela pra essa mansão, ali quero ir, e tu? Quando vão coroar a Cristo também, ali quero ir, e tu? Quando vão coroar a Cristo também, ali quero ir, e tu? E quando os coros disserem amém, ali quero ir, e tu? Ao céu quero ir, ao céu quero ir, ao céu quero ir, e tu? Ao céu quero ir, não queres tu ir, no céu quero ver Jesus Venha Cristo sem tardar, não te queiras recusar Ó amigo, vem depressa a Jesus Vem das trevas para a luz, Cristo quer te consolar Vem aí, ó perdido sem tardar Vem sem tardar, vem sem tardar Vem sem tardar, vem sem tardar Ó aceita a salvação, no teu pobre coração Jesus Cristo te convida sem tardar Vem a Cristo sem tardar, vem sem tardar Vem a Cristo sem tardar, um tesouro te quer dar Ele quer te conceder real perdão Cristo vê teu coração, tua alma soluçar Vem a Cristo sem tardar, vem sem tardar Vem sem tardar, vem sem tardar Vem sem tardar, vem sem tardar Vem sem tardar, vem sem tardar Ó aceita a salvação, no teu pobre coração Jesus Cristo te convida sem tardar Jesus Cristo te convida sem tardar Vem a Cristo sem tardar, com seus dons te quer fartar Com riquezas que jamais se perderão Vem, estende a tua mão, Cristo quer te perdoar Vem a Ele, ó perdido sem tardar Vem sem tardar, vem sem tardar Vem sem tardar, vem sem tardar Vem sem tardar, vem sem tardar Ó aceita a salvação, no teu pobre coração Jesus Cristo te convida sem tardar Vem sem tardar, vem sem tardar Vem a Cristo sem tardar, tua tenda vem firmar Sobre a rocha que do mal te guardar Sobre a rocha que do mal te guardará O receio larga já, vem pra Cristo te salvar Ele mesmo te avisa sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Ó aceita a salvação, no teu pobre coração Jesus Cristo te convida sem tardar Vem sem tardar, vem sem tardar Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus deu a vida Por mim pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao Calvário humilhante baixou Esta cruz Esta cruz tem pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória em de Deus Sim, eu amo a mensagem da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Até por uma coroa trocar Jesus no calvário por mim sofreu A morte da maldição Minha alma ganhou Minha alma ganhou com o sangue seu O preço da redenção Do alto da cruz Jesus exclamou Consumado está O Espírito O Espírito O Espírito rendeu O sangue verteu O Espírito rendeu O sangue perdeu O véu se rasgou, a porta se abriu, aberta pra Deus ficou. Sobre a cruz eu morri, com Cristo Jesus. O meu eco falaz sobre o lenho levou. A noite fugiu e raiou uma luz. Por Cristo eu salvo estou. Na cruz do Calvário ao mundo morri, aqui um estranho fiquei. Não vivo, mas eu com Cristo me uni, que vida é céu, sachei. O Cordeiro de Deus, minha alma levou. O sangue pascual, a culpa tirou. O destruidor, minha alma passou. Em Cristo liberto estou. Quando o sol brilhar em qualquer lugar Tu precisas de Jesus Quando escurecer, tudo fenecer Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Pra obter perdão, plena salvação Tu precisas de Jesus Para caminhar firme sem errar Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Mesmo havendo paz Mesmo havendo paz Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas 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 de Jesus Amém. Sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, Sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou e por certo, Até que achou em Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, Só Teu serei, Senhor. Na senda muito verdadeira, Guia-me Tua mão. E ao fim da minha carreira, Receberei galardão. Jesus de Saron é a rosa, Milho suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, Onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, Na noite escura e sem luz, Tenho doçura em vê-la, Pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, Só Teu serei, Senhor. Na senda muito verdadeira, Guia-me Tua mão. E ao fim da minha carreira, Receberei galardão. Na manjedoura nascendo, No mundo só batalhou, Em meu lugar padecendo, Sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, Subindo à destra de Deus, Breve virada as alturas, Descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, Só Teu serei, Senhor. Na senda muito verdadeira, Guia-me Tua mão. E ao fim da minha carreira, Receberei galardão. Ainda há lugar pra Ti, ó pecador, Ouve o convite do Teu Salvador, Ainda há lugar pra Ti, ó pecador, Entra, 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 Ainda há pra Ti lugar. A Tua vida breve vai findar, As sombras crescem, Onde vais morar? Entra, entra, Ainda há pra Ti lugar. Eis lá no céu, Eis lá no céu, Entra, 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 Ainda há pra Ti lugar. Vez Tua porta aberta por Jesus, Ele te chama, Ele te chama, Vem pra Sua luz. Entra, entra, Dá pra Ti lugar. Enche-se a sala, Vem sem demorar, Quem se descuida, Quem se descuida, Perde o Seu lugar. Entra, entra, Dá pra Ti lugar. Ali se encontra, Gozo passa em fim, Glória te espera, Nunca terá fim. Entra, entra, Dá pra Ti lugar. Entra, dá pra Ti lugar. Queres tu seguir a Cristo E andar na sua luz Pelo mundo sempre visto Por levar a sua cruz Queres hoje dar um passo Para seres um cristão Vem quebranta triste laço Do pecado e sedução A cidade na montanha Não se pode esconder E também até tamanha Que a vida deu poder Amas tu a Jesus Cristo Que por ti sua vida deu Vem então declara isso Júbilo terás no céu Ofre bem o teu intento Custa tua vida sim Não resistas com alento Venha Cristo a luz sem fim Vem, confessa teus pecados Junto a cruz do Salvador Pede graça de segui-lo Com coragem e amor Considera o grande gozo Que no céu espera-se Ah, que lutas lá repouso Galardão terás em fim Oh, quão cego andei E perdido E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Meu pecado e vi Sobre mim a espada da lei Apresado fugir Apresado fugir Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então Este meu coração Conhecendo esse é o seu amor Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz A sofrer lá na cruz Pra salvar Um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Só em Jesus Tu irás paz e gozo Tu pecador que tem sede de amor Só em Jesus poderás ser titoso Nele a graça obtens do Senhor Só em Jesus acharás forte escudo Para abrigar-te dos tardos Para abrigar-te dos tardos do mal Nele oculto das dores de tudo Receberás uma paz divina Só em Jesus sobre a divina rocha Salvar-te-á deste mundo qual mar Só em Jesus pela luz desta tocha Podes o santo caminho trilhar Só em Jesus neste porto seguro Pode tua alma qual não ancorar Só em Jesus um brilhante futuro Oh pecador poderás encontrar Oh pecador poderás encontrar Vem pra Jesus Vem pra Jesus que por Deus te garanto Que paz e gozo irás desfrutar Meu Jesus é o melhor amigo Nele ponho toda minha fé Minhas chagas quer sarar E minha alma consolar Oh Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Meu Jesus é o melhor amigo Meu Jesus é o melhor amigo Me da sua força e poder Me da sua força e poder Torna em força minha dor E me inspira e dá valor Oh Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Quando as ondas se embravessem E meu barco querendo afundar Ele dá-me calma e paz E bonança sempre traz Sim, Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre prestes a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo Ele deu a sua própria vida Pra salvar o ímpio pecador Oh, jamais me quer deixar Nunca me desamparar Sim, Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Jesus é o melhor amigo Sempre pronto a ajudar Ele a todos quer salvar Sim, Jesus é o melhor amigo O fim de todas as coisas vem Não tarda cuidado Não queiras hoje recusar A graça do Salvador Procura bem depressa Ficar abrigado O sangue do Cordeiro O sangue do Cordeiro O sangue remidor Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Perdido foi na cruz O fundamento do Cordeiro O fundamento do Cordeiro O fundamento do Cordeiro É a rocha eleita Por isso pode resistir Os ventos da tentação Os ventos da tentação A todo o que sincero A todo o que sincero A Cristo aceita O sangue do Cordeiro O sangue do Cordeiro Garante salvação Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Perdido foi na cruz Perdido foi na cruz Perdido foi na cruz Quem pois ouvir Há de viver com Cristo na glória Quem não ouvir Quem não ouvir Há de morrer Tormentos padecerá Pois quem deseja Sobre o mal A vitória No sangue do Cordeiro No sangue do Cordeiro Poder encontrará Que sangue precioso Saiu de meu Jesus Que sangue glorioso Perdido foi na cruz Foi na cruz Na cruz Ó pecador Que não tens luz Abre o coração Aceita hoje o bom Jesus Abre o coração Quem sinto abater no meu coração Jesus diz, abre sem tardar O teu coração O que almeja é salvo ser Abre o coração A paz de Deus vem obter Abre o coração Quem sinto abater no meu coração Jesus diz, abre sem tardar O teu coração Que meiga voz, escuta já Abre o coração Jesus, tua alma salvará Abre o coração Quem sinto abater no meu coração Jesus diz, abre sem tardar O teu coração Sim, hoje vem em Cristo crer Abre o coração No amanhã O amanhã que vai haver Abre o coração Quem sinto abater no meu coração Jesus diz, abre sem tardar O teu coração O teu coração O meu coração Ouvindo a voz do bom Jesus Abre o coração Oh, vem depressa, vem pra luz Abre o coração Quem sinto abater no meu coração Jesus quis abrir sem tardar O teu coração Venha Cristo, venha agora Venha assim como estás Que Deus sem demora O perdão obterás Crê e firma tua confiança Na sua morte por ti Pois gozo alcança Todo o que faz assim Venha Cristo, não temendo Pensa no seu amor Vem logo o mais crendo Pois te chama o Senhor Ele anela redimir-te Quer livrar-te do mal As portas Abrir-te do prazer divinal No seu amor Vem logo o mais crendo A CIDADE NO BRASIL Desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue cedo Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim Destruído que Cristo não se queixou no lenho em grande dor Mas ao Pai o perdão ainda suplicou, pra o povo pecador Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim Texto lindo que Cristo salvou por mim Na cruz um malfeitor E sofrendo na cruz, morreu de mim Ó lembra-te, Senhor Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim Vestruído que Cristo exclamou na cruz Eis consumado está Foi por mim, foi por ti que morreu, Jesus Aceita Cristo já Jesus padeceu na cruz Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz Ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim Luciano, morreu de меня Ó grande amor do Salvador, morreu de mim No, o que mais me dá pra mim Esquei que morreu de mim É a cruz de Deus Cosa, me dá pra mim O que mais me dá pra mim A cruz de Deus É que me dá pra mim Tempo, com o que mais me dá pra mim Algo volta e sente alma minha Contempla-lhe teu Senhor Também agonia que tinha Sofrendo por ti com amor Não vês uma rumbra torrente Cobrindo a terra de horror É o sangue de Cristo inocente Vertido por mim pecador Minha alma te lava contente No sangue do teu Redentor É Cristo a senda somente E leva ao repouso de amor Jubila no onipotente Por toda a sua mercê Também pelo dom excelente De Cristo em todo que crê Minha alma sobe pro alto Ali ouvirás o falar Daquele a quem eu exalto Não sabes que vê teu penas Na graça divina medita Que tens em Jesus teu Senhor Recebe a glória bendita Orando a Deus com fervor Rosanas ao onisciente Jesus veio aqui pra salvar Minha alma da velha serpente Que anda no mundo a tentar Rosanas a Deus entoemos Por sua palavra de amor Rosanas e glória rendemos A Cristo Jesus o Senhor Rosanas e glória rendemos A Cristo Jesus o Senhor Rosanas e glória rendemos A Cristo Jesus o Senhor